A Associação dos Estudantes A Associação dos Estudantes As próximas atividades vão ser direcionadas para a área da cultura e outras para a inclusão dos alunos no nosso agrupamento. Por fim, tenho a dizer que são todos bem-vindos ao nosso agrupamento e podem sempre contar com a Associação dos Estudantes. Obrigado!